Vamos falar do Davi, então, porque o Davi, a gente vai falar dele porque é isso, né? Ele entrou no Puxadinho, foi escolhido pelo público, e aí só isso, você pode pensar Ai, que maravilhoso, mas a gente vai mostrar qual é a imagem do dia, de hoje. Vai conseguir mostrar a imagem do dia? Que a gente tava falando disso no camarim. Ah, sim, a gente vai mostrar, não, mas é a imagem do Davi. Olha o que ele fez hoje. Gente, fofo, cadê? Rapidinho, é que... É, para todas... Ele sabia que as pessoas iam estar de ressaca, gente, ele fez um a um, igual. Não, e ele não fez só um pãozinho, ele preparou um café da manhã pra 16 pessoas da Xepa. E ele fez de uma maneira, que a imagem, se você perceber, só um virginiano faria isso. Ele colocou um prato do lado do outro, e todo mundo recebe o mesmo café da manhã. Exato. Eu, olha, é bonitinho, ó. Tá vendo? Métodos não ortodoxos de se cortar uma goiabada marmelada. Mas, olha só, tá tudo bonitinho, arrumadinho. É assim, um quarto de uma laranja... Ele tá dignado com... Quem é aquele ali mesmo, que tá com ele? Que tá estragando a mesa? Ele deve estar assim, licença, que eu tô montando ainda. Ele deve estar com licença, com licença. Sói. Essa imagem do dia, não é muito fofo? É muito fofa. E assim, a Xepa também foi um pouquinho estratégico, né? Então, ó, é isso que você vai comer, não queira mais. Porque não vai ter. Não, é verdade. E na noite anterior, ele não deixou a Vanessa jantar. Ele falou, se a gente come uma laranja, chega. Se a comida aqui é de todos os dias. Ou seja... Ele se redimiu. Vou jogar um negócio aqui, depois vou querer saber se a Amanda concorda. A gente tá achando fofo, mas às vezes é só uma maneira da pessoa ter o controle sobre o que está acontecendo. Virginiano, né? Ele olhou, foi tomar café da manhã e falou, não vai ter pra todo mundo. Vou eu fazer a divisão. Dividiu, isso é bom para todo mundo. O que você acha disso, Amanda? Ai, gente. Isso acontece muito. Pior que isso acontece. A gente também tinha isso ano passado. No almoço, o almoço era uma colher que a mesma pessoa servia, tinha que dividir pra todo mundo. Porque se fosse uma colher a mais, a pessoa comia, não dava pra todos. Então, realmente, pode ser essa estratégia dele chegar e já tá fazendo ali a divisão correta da comida. Mas eu vi pelo cuidado, eu achei muito fofo. O cuidado, ele não precisava fazer daquele jeito. Ele podia simplesmente ir lá, cortar. Ele teve toda a organização, pode ser por causa do signo, ele todo bonitinho ali fazendo. Mas tem o seu emoji de fofura aqui também. Ele não fez... Eu daria um coração pra ele hoje. Não, gente, se alguém da Xepa... Presta atenção. Se alguém da Xepa não der um coração pra este homem... Eu vou pra porta do quartel. Eu não quero saber. Porque é isso, ele não fez isso pros amigos. Porque essa é uma coisa que a gente vê em BBB. Eu lembro da cena da Rafa Kalimann preparando o café da manhã pra Manu. Mas ele não fez pros amigos dele. Ele fez pras pessoas que estão na Xepa com ele. Então eu acho que isso também é pra todas. Todas. Vamos ver se daqui a um mês vai estar desse jeito também. Vamos ver. Ih, mas não vai estar. Ah, mas não vai estar.